Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Passando aqui, meu irmão, nessa tarde de hoje, eu tô molhada da chuva, porque eu fui buscar minha esposa ali ainda agora na BR, ó, com um carrinhozinho de mão, ó. Fui buscar com um carrinho de mão pra buscar aquilo ali, ó. Não sei se vocês gostam, ó. Minha filha, arrumei muito pique na estrada, né, irmão? Porque meu esposo foi trabalhar, e aí a empresa lá, qual ele trabalha, mandou ele trabalhar na estrada, né, esses dias, então ele foi. E aí ele trouxe, ó, ele não como pique, mas eu como, né, faço conserva, e tá aqui, ó, vou já descascar tudinho, porque como tava no saco, irmãos, tem alguns que ficou preto, mas é só a casca, né, e aí eu tô aqui, ó, fui buscar ele ainda agora, tomei uma chuva, botei ali o saco ali, ó. Dois sacos, irmão, de pique, que meu bichinho já trouxe pra mim. Aí a mala, né, dele, botei a mala no carrinho de mão, dois sacos de pique, e vim pra casa. Aí tô aqui aguardando ele, ó, entrei ainda agora debaixo de chuva. Ó, irmãos, como é que não tá aqui a estrada. Ó, tá vendo? Só mato, devido às chuvas, meus irmãos. Devido ao invernozão aqui, o inverno aqui ele é pesado, como eu falei pra vocês, aquela parte pra acolá, ó, onde eu desço, né, que eu tenho que pegar a estrada, pra poder ir pra igreja, né, fazer a missão, ajudar as irmãs. Tá ali juntamente com as irmãs. Irmãos, aqui é só mato, ó. Aí eu entro lá, né, lá ali no final da rua eu entro, e ali naquela baixada, sempre quando chove, irmão, fica cheio d'água, como eu já mostrei aqui nos vídeos, né. E é isso, meus irmãos. E eu tô aqui aguardando meu digníssimo esposo. Quatro dias fora, meu filho, não é fácil não. Não, né, mas a gente sempre se falando, né, chamada de vídeo, né, pelo WhatsApp, a gente sempre conversando. E eu aqui, ó, só na dispensação do Senhor Jesus. E esses dias eu nem saí, irmão, de casa. Eu fiquei só dentro de casa mesmo, sabe, buscando meditar na palavra, louvar o Zindar, pra nem ter ceder primeiro meu esposo, que tava na estrada. Irmãos, eu falei pra vocês que a gente tava no processo de um deserto muito grande. Deus abriu as portas pro meu esposo, né, ele tá trabalhando, graças ao nosso bondoso Deus, ele tá trabalhando. Ele trabalha numa empresa, irmãos, né, eu não vou nem falar o nome, né, porque às vezes pode dar alguma coisa, né, no canal. Ele trabalha numa empresa que mexe com asfalto. Meu esposo, ele é motorista, tá? Ele é motorista, ele conduz ali o caminhão. Meu esposo, ele dirige até carreta, irmão, porque tem alguns vídeos aqui no canal. Quando a gente tava no deserto, né, nossas... Deus sempre abria as portas de escape pra nós, né, e a gente... Ele sempre fazia alguma coisa. A gente nunca ficou parada, irmãos, entendeu? Não, nós nunca dependemos, assim, de renda, de ninguém. Ah, eu não vou fazer nada. Ah, eu não faço faxina. Ah, eu não vou trabalhar disso, eu não vou trabalhar... Não, sempre o que aparecia, a gente tava ali, ó, com a mão no arado e fazendo. Entendeu? Pra, ó... Ter, irmãos, pra poder, ó, comer. Porque as coisas, principalmente de comida hoje em dia, não tá barato não, tá caro. Né, e eu tô aqui esperando ele. Fiz ontem, né, ele disse que ontem vinha 8 horas da noite, aí não veio. Né, e eu fiquei aqui esperando. E ali tá limão, ó. Vou já passar ali pra aqueles piquinhos ali, jazinho. Cortar tudinho, tirar da casca, porque senão estraga mais ainda. E é isso. Viu? Mais tarde, eu quero mandar aqui, irmãos, um abraço, né, pros meus inscritos. Tem pessoas que amam o meu esposo, que me ama também. E, irmão, tô aqui debaixo de chuva, ó. E tá tão boa essa chuva, porque tava uma quintura. Sabe? Uma quintura mesmo, que só Deus pra ter misericórdia. E eu tô aqui, meus irmãos, ó. Vou agora aqui, ó, descascar o bicho. Parece que minha panela até queimando, meus irmãos. Ó, irmãos, eu fiz, ó, cu chá. Tô ouvindo aqui a rádio. Deus é amor, porque eu sempre vejo, né? Eu fiz aqui, ó, ó, ó aqui, ó, o banjerezinho do meu marido. Eu fiz aqui um coraçãozinho. Não sei se meus irmãos gostam. Ó, não sei se vai nem aparecer direito. Deixa eu ver se vai dar pra aparecer. Coração, né, irmãos? Coração. Ó. Vê se tá dando pra ver? Coração, irmãos. E tá muito bom. Os aí as amam, né? Eu gosto também muito. E fiz um coraçãozinho ao molho. Ixi, cu chá, meu Jesus amado. Até queimando, ó, irmãos. Cu chá. Cu chá é vinagreira. Aquela folha azedinha, ó. Até apagar. Vocês acreditam que eu tinha esquecido esse cu chá aqui no fogo, minha gente. Ó, aqui tem ovo. Tem quiabo. Ele não é muito enxergado, não. Mas eu sou, viu? Aqui tem ovo, aqui tem quiabo. E o cu chá, né? A vinagreira. E um arrozinho branquinho, soltinho. E é isso, meus irmãos, ó. Vê aqui. Isso. Ó. O chá. Ó aí, irmãos. Como é que ele fica, ó. Com o ovo. Tá vendo? O ovinho. Bem batidinho. A vinagreira, né? Eu vou cozinhar ela com um pouquinho de água pra tirar mais o azedo. E... Boto um... 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 Um esquiar. Porque aqui tem quiabo. Bastante aqui no quintal. E um arrozinho, meus irmãos. Branquinho. Apagar também, porque o fogo aqui o negócio já... Viu, meus irmãos? Ó, irmãos, a beça aqui, ó. A beça. Eu vou dizer missionário. E esse armário aí da senhora, sim, irmãos. E Deus não pode abençoar a gente, não, não? E a gente não pode comprar os móveis da gente, não? A gente não pode ser abençoada, não? Creio que tem que estar toda a vida na derrota, é? Irmãos, isso não existe, não. Se eu sou serva do Senhor. Se eu sou obediente à palavra dEle. Se eu ando nos frecetos, qual Ele me ordena, me manda? Ó, eu tô toda molhada. Por que que Deus não vai me abençoar? Por que que eu não vou alcançar a bondade dEle, a misericórdia dEle sobre a minha vida? Não, irmãos. Que isso, irmãos. A palavra de Deus diz que quando nós somos obedientes, tudo vai bem com a gente. Nós passamos os vales, as provações, os desertos, sim, passamos. Né? Mas também contemplamos as bênçãos. Vou botar aqui, que eu não sei se vai dar pra vocês verem. Eu cortando aqui agora esses piqui, minha gente. Deixa eu ver se vai dar pra ver agora. Acho que não vai, porque o celular não vai... Isso mesmo. E o rumo que tá aqui no meu pé. Você tá dando pra ver não, minha gente, né? Mas... Vou botar os piqui, pessoal. Olha só. E é isso. Eu tô aguardando aqui ele vir, né? Eu fui buscar os piqui, irmão, no carrinho de mão. E buscar a mala dele. Ó. Como é que não tá? Os caroçam bonitos. Porque ele vai vir de bicicleta. Entendeu, meus irmãos? Ele vai vir de bicicleta e debaixo de chuva. Né, Rupo? Irmãos, esse cachorro tá magro desse jeito. Eu acho que você não tem, não. Não quer comer ração. Só quer comer se for carniça, no mato. Sabe? E a gente já deu injeção. A gente já deu algumas coisas que tem que dar, né? Pra cachorro, negócio de verbo. E... Cachorro só quer comer o que não presta, no mato, irmão. E aqui... Tem de tudo que não presta nesses quintal ré aqui, sabe? Cês sabem como é que é. Invasão. É assentamento. O povo faz as necessidades na sacola, rebola, ó. E joga por mato. Sabe o que eu tô falando, sabe, meus irmãos? Ô, gente. Cês não tão nem vendo eu cortando aqui os piqui, né? Pois é, meus irmãos. Já vai há quatro dias longe do meu amado, né? Ó, irmãos, o tamanho desses piqui... Desse... Olha só. Ó o tamanho dos meus quiabos, irmão, aqui. Que dá aqui em casa. Vendo aí? É grande, meus quiabos, ó. Eu gosto bastante de comer quiabos, refogado. É no cozidão. De tudo eu boto, sabe? Eu não sei se vão mandar o Isaia vir pra casa. Eu não sei se ele vai sair... É... Cinco da tarde, né? Incita-me, seu Deus, a perdoar. Para que... Ligar, porque às vezes pode dar direito ao Torói, né? Olha, meus irmãos, me perdoem o formato que eu tô... Aí, agora acho que vai dar... Aí! Não sei se tá boa a imagem, não, mas mora assim mesmo. Sai, Hulk! Vai pra lá, Caminha! Passa! Pois é, meus irmãos! E aí, tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Tá todo mundo bem? Como é que tá a casa espiritual? Como é que tá a vida de vocês? Caminha pra lá, Hulk! Ô, meu pai! Não é carne, não! Eita, Jesus! Parece que tá meio escuro, meus irmãos! Irmãos, eu quero agradecer, né? Por cada inscrito, eu quero agradecer por cada pessoa. Eu quero dizer pra vocês, irmãos, né? Que minha... A minha cartinha do Google AdSense, ela chegou. Só, irmãos, que eu coloquei o pin. Só que tem algumas etapas, algumas coisas, que eu não tô conseguindo fazer, sabe? Essa aqui tá pôde, ó. Tem algumas coisas que eu não tô conseguindo fazer, irmãos. É a gente que, às vezes, não entende, irmão. As coisas, a gente, né? Sofre. E... Eu tava orando ao Senhor. Eu falei, Senhor... Irmãos, ontem eu tava meditando na passagem, que fala, né? Que quando nós pregamos a palavra... É... Por que não a gente reter, né, irmão? A bênção financeira, através daquilo ali também. Jesus, ele não cobrava, não, tá? Ele não cobrava. Mas... O trabalhador, ele é digno do seu salário, né? E, principalmente, os servos do Senhor também. E Deus sabe que eu preciso, irmão, com o meu esposo, né? Então, eu não tô... Olha ele ali, ó. Chegou agora. Olha, Zé, dá um alô aí pro pessoal. Olha, ó. Vem de bicicleta. Tá vendo? Eu trouxe... Zé, tu tem uns irmãos aí... Que diz que gosta demais de ti, ó. Diz que é pra tu gravar uns vídeos. Vou gravar lá pro aquele irmãozinho lá, entende? Ele é de São Félio dos Xingu, a mulher dele. São Félio dos Xingu, um abraço, ó, pra vocês. Abraço, irmão. Zé, irmão, chegou agora. Chegou o serviço agora. Tava quatro dias fora de casa. Foi, é o que eu falei pra vocês. Tava aqui quatro dias, só eu e Deus. E esses dois cachorrinhos que ficam aqui, irmão. Porque qualquer zoadinha aqui... Os cachorros latem, né? E eu não tava achando muito bom, não, né? Não é bom, não. Ele morre tá só. Mas... Jesus, ele tava comigo. Pega aqui. Olha. O Isaí aí, ó. Chegou agora. Tava mesmo com saudade de Deus? Claro. Será que ele tá com saudade de mim, minha gente? Tô sim. E o que é isso aí, Marpequim, Zé? Não, aqui é minha filha. A gente tá com doze minutos, já. Olha, irmão, a situação do banheiro. Nós banho aqui, ó. Vou dar um abraço pro irmão lá de São Félio dos Xingu. E pro pregador de rua. Irmão, um abraço. E os outros também, Isaia. E outras pessoas. E todos os irmãos aí do canal que seguem nós. Que gostam da gente, né, Isaia? Que amam a gente. Mas desculpando porque eu tô ausente do canal, mas logo, logo estarei fazendo um vídeo mais com a minha esposa. É verdade. Eu pego mais ele. É de surpresa, gente. Sempre quando ele... Eu fico mais é só, irmão. Ó, dentro de casa. Aqui os quiabinhos aqui, ó. Eu fico mais é só aqui dentro de casa. Aí tá aí a baquizinha dele. Aí, irmão, como é que não tá aqui, ó. Tudo limpinho. Capinadinho. Tem hora que eu me passo pra esse quintal aqui, Marroisaí, ó. Deixa tudo limpinho, ó. Tá vendo aí, ó? Tem quintal aqui, irmão. Que é só misericórdia. Só o mato. Né? Mas a gente... Jesus amou a limpeza, né, irmão? Jesus amou a limpeza. É, nós também. E nós também. Tá nascendo uma curia, ó. Caroto. Hã? Olha lá, ó. Não acredito. Eu não acredito. Cadê, Zé? Tá não, Zé? Tá lá, tá começando. Eu não te disse quando a gente joga... É, não. Ele tá abrindo essa casca aí nem é outra coisa, não. É... É... Nascendo já. É o bacuri, irmão, que eu joguei os caroços ali, ó. Ó, mas esse pé de banana é daquela banana roxa, eu acho. Tô topando aqui. Essa banana, essa... Essa banana aqui é um pé de banana roxa. Essa daqui, ó. Tá vendo aí? Eu tô filmando aqui os vizinhos ali. Só na bituca. Pés coçando. Ó, irmão, só tão perseguido aqui dentro. Que vocês nem sabem. Sabe a casa de Rabi? Jesus não deixou aquela luz bem em cima da casa de Rabi? Pois é, aqui nesse lugar aqui, ó. A minha casa tem luz. Não vai descansar aqueles piquitudinhos, hein? Então a maioria pôde já. Porque tava... Porque tava abafado. É, abafado no saco. Ó, irmão, como aqui tá limpinho. E agora é só alegria, meus irmãos. Né? Hoje eu tô em de lua de mel. É isso aí. Hoje estamos de lua de mel, né, Isaia? Aqui é o... A varanda da bagunça. Ali é a nossa cozinha. Ali tá a mala do Isaías. O fogãozinho. O almoço pra vocês que eu mostrei aqui. O almoço ainda agora. Agora ele vai passar aqui a corrente nas bicicletas, ó. Porque aqui, irmão, quando nós dormimos... Aqui é um assentamento. Ó, ali é a casa ali, ó. Irmão, eu peço que eu sou presseguida aqui neste lugar. Orem por mim e pela minha esposa, amém? Aí ele vai trancar aí a bicicleta, porque aqui não pode deixar, irmãos. Tá dando de ver aí, meu filho, direito? Não pode deixar de jeito nenhum sem estar trancada, não. Pois é, meu irmãozinho lá de São Feliz do Xingu, minha esposa falou, né, que tava... O Saia... Ontem eu conversei, foi muito com ela. Querendo o vídeo que eu tô assim, eu usei o canal, mas é porque eu tava trabalhando pra fora. Mas aqui... Ah, Isaías... Ai, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que que tavam falando esses dias? Da barba do Isaías. Eu tô falando. Falando que crente não pode ter barba. Sim, irmão, ele tira a barba dele, mas ele tem culpa se a barba... Pode sim. Jesus não tinha a dele, o discípulo não tinha a barba dele, por que que eu não posso ter a minha? Pois é, mas diz que não pode, que tu tem que rapar, que tu tem que tirar. Ó, Abraão tinha barba, Moisés tinha barba, Josué tinha barba. O óleo desceu foi aonde? Na barba de Arão. É o óleo. Olha, Moisés tinha barba, João tinha barba, Elias tinha barba, é... Eliseu tinha barba, todos tinham barba. Por que que eu não posso ter barba? Isso aí agora, que o povo tá dizendo, ah, não pode ter barba, isso é coisa inventada pelo homem, meu irmão. Os fariseus, né, Isaías? Isso é coisa inventada pelo homem, porque Jesus tinha barba, os discípulos tinham barba. Então, por que que eu não posso ter a minha? Eu não tô em pecado, não. Nem eu. É por isso que nós estamos alcançando as bênçãos hoje, da paz do Senhor, né, Isaías? Hoje nós estamos contemplando, né? Olha, eu tomo uma boa, meu irmão, fica na paz do Senhor. E vamos almoçar, que eu também não almocei, meu irmão, tô na graça, até agora, né? Esperando ele e vou agora, né, meu irmão, dar aqui a assistência pro meu esposo, cuidar aqui no almoço dele, cortar os piqui, terminar de cortar os piqui pra vocês. E depois eu vou tá gravando um vídeo aqui, tá bom? Com ele aqui, contando um pouco, né, sobre aí a viagem que ele fez e como que foi pra lá, tá bom? Deixa eu ir pra cá, porque o povo ali... Ó meus pés de piqui, igreja. Tá aqui os pés de piqui. E é isso, meus amores. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente, em nome de Jesus, tá bom? Paz! Que Deus abençoe a vida de vocês? Obrigado.